Mãe, tão bonita amanhã Na vida é uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois é de haver um dia Em que virás Das cortes do meu violão E só teu amor procurou Nem uma voz falar Dos beijos perdidos Nos lábios teus Cantam meu coração Tão alegria voltou Tão feliz amanhã É Senhor Amanhã é tão bonita amanhã Na vida é uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois é de haver um dia Em que virás Nas portas do meu violão E só teu amor procurou Tem uma voz Tem uma voz Falar Dos beijos Teu riso, tuas mãos E só teu riso Tem uma voz E só teu riso Tem uma voz E só teu riso E só teu riso E só teu riso Obrigado.